É isso aí gente, já estamos aqui de volta para fazer para vocês mais um vídeo. Dessa vez nós estamos aqui no centro de Jaboatão, aqui de frente ao SESI, tá certo? Se inscreva aí no canal, deixa o joinha para fazer o seu canal e aperta o sininho do lado para ficar informado do vídeo de novo. Se inscreva aí, o Júnior mostra a minha ajuda aí, tá certo? A gente vai fazer uns vídeos para vocês aí, tá certo? Vamos ver o que a gente mostra para vocês aqui em Jaboatão. Então, vi com um rapaz aqui, trouxe aqui em Jaboatão, já se normalizou, já botou tudo, né? Já se adeu, está todo mundo na rua. Isso aí guerreiros, guerreiro aí, bombeiro civil aí. De Moreno. De Moreno também? Só isso, só eu não me conheci. Oxê, ah! É gente da gente, coincidência apareceu aqui, é bombeiro aí, na ativa, na rua aí. E fala nisso também, tu tem canal, né? Fala no seu canal. Garotos do Passinho. Garotos do Passinho, viu? Lá de Moreno, se inscreva aí também, viu? Júnior mostra. Parceria com o Júnior mostra. É isso aí, vamos continuar com os nossos vídeos? É melhor segurança do Moreno. É isso aí, né? Isso aí, gente, continuando com os nossos vídeos, nós estamos aqui na Narciso Enxoval, aqui no centro de Jaboatão. Nós vamos entrar e mostrar para vocês promoções aqui dentro, tá certo? Vamos mostrar coisas boas aqui dentro da Narciso Enxoval. A Narciso Enxoval aqui está no centro de Jaboatão, aqui de frente ao SESI. Próximo do metrô, olha aí, R$ 39,90. Olha aí. Muito boa. Olha aí. Passando aqui. Mostrando para vocês aí. Lembrando a vocês que nós estamos na Narciso Enxoval, aqui de Jaboatão. Temos toalhas aqui, olha aí. Toalha aqui na promoção também. R$ 19,90. Olha aí. Muito grande, viu? Muito grande. R$ 19,90. Olha aí. Vamos para aqui de tapete. Olha aí. Oferta tapete aí, olha. R$ 79,99. Olha aí. Três vezes de R$ 26,66. Olha aí. Continuando mostrando para vocês aqui para o nosso canal. O Júnior mostra na Narciso Enxoval, aqui no centro de Jaboatão, viu? Só coisas boas, só promoção. Olha aí, essa área daqui, olha. Liquidificador, entendeu? Batedeira, muitas coisas boas, viu? Temos garrafa de café de vários preços, tá certo? Promoção, muito boa. Muito boa promoção aqui, viu? Caixa de copos. Olha aí. Olha aí. Essa daqui mesmo está por R$ 29,99. Olha aí. R$ 29,99. Manda se inscrever aí, Júnior mostra, para me ajudar. É. No YouTube. Olha aí. Copos. Xícaras. Olha. Júnior mostra hoje aqui na Narciso Enxoval de Jaboatão, próximo do SESI, aqui em Jaboatão e próximo do metrô também, viu gente? Se inscreva aí no canal, Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos, que você vai vendo coisas boas. Hoje nós estamos aqui em Jaboatão, mostrando para vocês. Vamos passar aqui, é uma panela muito boa. Olha aqui. Assadeiras, panela de pressão, promoção. Olha o preço aí, ó. Era R$ 59,99. Está por R$ 39,99. Olha aí. Está vendo? Muito boa as panelas aqui, muito boa. Olha aí, ó. Muito boa. R$ 39,90. Olha aí. Olha aí. As panelas aqui de cuscuzeira de várias qualidades. Essa cuscuzeira é uma cuscuzeira muito boa, viu? Olha aí. Era R$ 39,99. Está por R$ 29,99. Só promoção, viu? Lembrando para vocês que nós estamos aqui na Narciso Enxoval, aqui de Jaboatão. Próximo do SESI. Próximo de Lenil, do Salão Escópio. Próximo aqui do metrô. Está certo aqui. Essas panelas são muito boas. Olha aqui. Essas assadeiras aí. Olha aí. Continuando aí, viu? Se inscreva aí no canal. Deixe o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá para ficar informado do vídeo novo. Olha aí. Espelhos. Vários espelhos grandes. Está certo? Júnior mostra hoje aqui em Jaboatão, na Narciso Enxoval. Olha aí. Só promoção. Só coisas boas. Vamos mostrar aqui. Essas áreas daqui. É você que é cabeleireiro. Está certo? Olha aí. Aqueles bufazinhos, né? De colocar água dentro para você. Olha aí. Tem várias qualidades. Aqui é uma qualidade. Aqui é outra. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Os isopor aí. Você quer dar de presente ali. Os pais. Olha aí. 69,99. Várias cores. Olha. Destino aqui. A Bonança. Mais na frente ali. Parque Aquático. Está certo? Aqui, olha. Capriche. Fábrica de Biscoito. Está aqui em frente. Está certo? E aqui Destino Moreno. Então é isso aí, gente. A gente foi aí na Narciso Enxoval de Jaboatão. Fazendo as filmagens para vocês. Que a gente recebeu as propostas aí. Está certo? Permissão para que nós filmássemos lá. Está certo? Essa aí. Júnior Mostra faz essas coisas. Está certo? Pegadinhas. Comercial de loja. Humor. E muito mais. Me ajude. Compartilha aí. Júnior Mostra. Tamo junto. Valeu! Moreno Parque Aquático. Localizado na BR-232, quilômetro 29 em Moreno. O maior e mais completo parque aquático do estado de Pernambuco. Com toda a infraestrutura para você e sua família. 12 piscinas. Rampa deslizante com 6 pistas. Balde maluco gigante. Playground infantil aquático. Balde maluquinho. Rampa deslizante 5 pistas. E mais. Piscina com rampa de surf 4 pistas. Tobogã. Kamikaze. Lagoa. Ilha tropical. Muitas áreas verdes. Estacionamento. Área de piquenique. Bares, restaurantes, lanchonetes e sorveterias. Venha para o Moreno Parque Aquático. Associce agora mesmo. 81-379-3660. Fone WhatsApp. 98606-8324. Moreno Parque Aquático. Vem brincar com a gente. 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 Tchau.